Vou escolher os lendários aqui, né? Escolha os lendários! Deixa eu ver. Ai, gente, desculpa. Olha, eu sou o Valdo. Eu dou um corte. Deixa eu dar uma volta com o lendário que eu escolhi. Por exemplo, nem conseguindo cortar. Gente, voltamos aqui. Esses são os lendários. E até foi um filme bom, tirando aquele TV Titã. Só que agora não tem como mais trocar, né, gente? O Larger, porque ele é muito caro. Ele é muito caro e é muito fraco. Sabe aquele... O Larger, que é muito mais fraco. Mas vamos no Rally, né? Porque Nightmare não dá. É. Não tem o Farmer. E tem esse aqui pra começar. É bom. É baratinho pra botar no Max Ever. Eu roubo a opção. Com certeza nem aqui me nasci. Eu pedi algo barato de começo. O que que eu fiz? Peguei algo barato. É. Aí eu... Eu dei 100 e um de 150. Eu peguei o de 150. É, mas também tinha... A de... Não. De 100. É. É eu. Ih, gente, vai passar. Passou. Passou um pequenininho, não tem problema, não. Ah, esse aqui dá 10, Dona. Não tem problema, não. Eu posso... Eu posso varrer ele da face da terra. Meio que eu vou varrer ele da face da terra. Varri. Já varrei. Virou. Oi, gente. Eu vou abrir o que varri. Tá passando aqui, hein? Passou? Passou dois. Só que depois eu varro da face da terra. Ah, não. Nem preciso varrer. É só dar um pigredo nele. Ai, já varro. Gente, eu preciso dar um pigredo também aqui. Eu preciso diminuir o condão dele. Ele é forte. O único problema é que ele não bate muito rápido. Não com isso. Só no final. No final ele começa... Não bate aqui nem louco. Tá bom? Esse modo vai até aqui. Oi? 50. Aquilo é... Aquilo é... Aquilo é... Tô sabendo de onde se joga. Não, não, não. Deixa eu jogar o moito. Eu não sei como que os meus bichos... Agora que eu aprendi um pouquinho... Tem que jogar o PPS. DPS. Ah, eu falo o que tu quiser. Dano por segundo. É o que eu quero dar o jogo que esclarecer. Eu escolhi o... Aqui, o Dark Seeker aqui nem louco. Vou colocar o Dark Seeker aqui. E o Dark Seeker aqui é uma boa. Ou esse TVzinho aqui também vai deixar uma boa. Esse TVzinho aqui não vai levar pra ver a gente não. Vai com o Dark. O Dark é muito da hora. Agora que eu achei ele bem fraco. No início do evento de Natal, eu consegui uma rede fracada, uma elfa, mano. Eu fiquei tão muito inspirado mesmo pra conseguir uma unidade de Natal. Será que só uma e de cada consegue passar? Não tem. Mas eu vou procurar. Olha aqui. Bate uma porta. Tem que achar a porta, gente. Com carinha, assim, cara. Não pode ser com força. Mas se eu abrir a porta, você tá ferrado. Qual que é o nome? Caixão. Corveiro, funerária, chão. Corveiro, funerária. Tudo. Caixão. Envolve caixão. Mas você tem que dar a medida do caixão, né? É. Medida do braço, medida da cabeça, medida da batida, medida da perna. Não. O tamanho, o tamanho, o tamanho, pra gente fazer um negócio. Eu sou maior que a sapateira que tem aqui em casa. A sapateira é da vida. Não tem como, gente. A sapateira é da vida, que é de mar. Até o Miguel é maior que ela. E olha que eu sou baixinho. Gente, eu tô quase possuindo mais nada, Miguel, isso aqui. Gente, agora que eu vou lá, que vai ter muito jeito. Ela é muito giga, gente. Real. Olha aqui, tem que ficar na ponta dos pés. Ela é muito giga, gente. Eu passo pra esse monte de armário. Não tem como, gente. É uma fúria... Muito giga. Eu tô com a do tamanho da geladeira. Ô, gente. Por que maltratar também, né? Mas eu vou ficar do tamanho do seu pai. Bate nesse parasita, velho, nojento. Ô, eu tô batendo no parasita, velho. Velho, tá batendo mesmo. Bate no parasita, velho. Desligar o outro aqui, porque vem o vacuão. E a gente... Sabe o que vai salvar nós? Uau. O Miguel acabou de pôr no idade e ele já dormiu. Velho, acorda. Não é pra dormir antes de acabar, não. Tá demitido. Eu ainda tô desmentindo. Eu tenho esperança, gente. Eu tenho esperança. Miguel, se você perder, eu posso escolher novas unidades? Novas unidades. Minhas unidades foram um fracasso. Não, não. Até que não foi um fracasso. Eu vou mostrar um pouco de eu pegar minhas unidades. Só um pouco. Um pouco. Não tem como fazer o desafio dos míticos? Porque eu não tenho muitos míticos. Não, em primeiro lugar, eu nem tenho míticos. Em primeiro lugar, eu tenho só um mítico farmer. Eu tenho um mítico farmer e eu tenho um mítico sem míticos. Ele tá pobre. Eu acho que ele tocou o inventário dele de novo. Não troquei nada. Então, o que você fez? É daquele dia que você tomou seu inventário? Eu não tenho inventário nenhum. Gente, você tocou todos os seus negócios lá. Eu troquei todos os meus negócios bons para aquela porcaria velha. Meu, que confio em estranho. Nunca confio em unidades. Nunca confio em jogos canoteiros. E esse jogo é um exemplo. Canoteiro. O que você tá fazendo aqui que tá chacoalhando a janela? Não sei. Gente, morremos. 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 Acabou. Morremos. Acabou. Morremos. Morremos. Pracassunada. Pracassunada. Estamos conseguindo hoje. Estamos conseguindo. Estamos conseguindo. Estamos conseguindo o teu futuro. Dinheiro, dinheiro, por favor Deixa o pequenininho passar Por que você não volta só na Wave 40? Porque não vai, vai morrer Gente, eu acho que a gente vai morrer Gente, palmas Gente, morremos aqui Palmas para o Miguel Meu filho Palmas para mim Foi o caso do meu fracasso De ter escolhido algo chamado Algo que custa mil contos Não, não é esse Esse agente aqui É algo chamado Que tem uma cabeça de TV Olha o meu Eu não quero bolacha, eu vou comer miojo Gente, tio Meca E essa está gravando o que? Minha morte Mas com o que? Mas com o que? Ah, tá aí Não sei se a gente está parado Gente, minha morte Morri Não, não vou morrer Gente, mas nem o cameraman Você é infectado? Morremos Tchau, cidade Morremos Dá um like Cheוא Até a próxima